Tô boladão com essa mina que espalhou que eu sou safari Mal comida, tava rica, invejosa do caralho Ela é piranha, é piranha, é piranha do caralho Falou que era vigi quando eu vi cabia um braço Falou que era vigi quando eu vi cabia um braço Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pira Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pira DJ Boa Tô boladão com essa mina que espalhou que eu sou safari Mal comida, tava rica, invejosa do caralho Sabe o que que ela é? Ela é piranha, é piranha, é piranha do caralho Ela é piranha, é piranha do caralho Falou que era vigi quando eu vi cabia um braço Falou que era vigi quando eu vi cabia um braço Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pira Vai mulher, vai mulher, vai mulher senta na pira E aí Obrigado.